Música Olá, está no ar mais um Dia de Campo na TV. O programa de hoje apresenta a BRS 433 FLB2RF, a primeira cultivar de algodão transgênico de fibra longa do Brasil. Desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Fundação Bahia, a cultivar se adapta às principais regiões produtoras do país e é destinada à fabricação de roupas e tecidos finos de alta qualidade. Você também vai ficar por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária na Agência Embrapa de Notícias. E para começar, saiba como um trabalho desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado está reduzindo a quantidade de nitrogênio aplicado artificialmente no cultivo do arroz irrigado. Detalhes você confere no quadro Repórter em Campo. Nitrogênio. Um nome que não é estranho. A maioria das pessoas já ouviu falar nas aulas de química na escola. Mas você sabia que esse elemento químico é fundamental para o sucesso de diversas culturas? Na soja, por exemplo, o nitrogênio é um nutriente requerido em maior quantidade. Na natureza, 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio gasoso. Mas as plantas não conseguem ter acesso ao elemento diretamente. Por isso, precisam de uma ajudinha, de bactérias que vivem no solo e conseguem captar o nitrogênio e transformar em material absorvível para as plantas. Aplicar nitrogênio diretamente nas culturas é caro e, se utilizado de forma incorreta, tem impactos negativos sobre o meio ambiente. Uma alternativa é o uso de inoculantes. Inoculantes são materiais com alta concentração de bactérias fixadoras de nitrogênio. Eles são aplicados antes do plantio, direto nas sementes. Eles são materiais biológicos que têm como objetivo fazer com que essa cultura não sofra tanta carência de nitrogênio e mantenha ou até aumente a sua produtividade. Azospirilo. Essa é a bactéria utilizada pela Embrapa Clima Temperado para testes com inoculantes na cultura do arroz irrigado. Esse inoculante é o Azototal da empresa Total Biotecnologia, que nós estamos validando aqui, que contém a bactéria Azospirilum brasilense. Esse trabalho aqui está sendo realizado aqui em parceria com a Granja Bretanhas e com essa empresa Total Biotecnologia, muito em função da sustentabilidade da lavoura de arroz irrigado. Ou seja, hoje o produtor busca muito a rentabilidade na sua lavoura. E com a redução do uso da uréia, ou seja, do uso do nitrogênio na lavoura de arroz, como nós estamos realizando aqui essa validação, nós poderemos, no final desse trabalho, inclusive, avaliarmos a rentabilidade, ou seja, a questão econômica, então, de nós reduzirmos esse uso desse insumo que é a uréia. Nesse momento aqui, nós estamos colhendo a BRS Querência. Essa cultivar é uma cultivar que tem uma formação de palha muito grande, ela responde muito bem a menores doses de nitrogênio, então, em função disso também, nós selecionamos essa cultivar para fazer esse teste de tecnologia de aplicação do inoculante. Normalmente, os produtores de arroz orgânico têm mais dificuldade com a carência de nitrogênio porque deixam que essa absorção aconteça de forma natural, sem aplicação. Para estes produtores, o inoculante surge como uma alternativa importante e que não altera o caráter orgânico do cultivo. Para o Marcos, da Total Biotecnologia, o produtor deve, pelo menos, testar esses materiais. É que o produtor observe, na prática, o resultado desta pesquisa em sua propriedade para que ele possa ter uma confiabilidade maior no uso do inoculante de arroz total para a cultura do arroz e gato. Na verdade, a gente também gostaria de agradecer pela oportunidade de ceder uma área da nossa granja, da nossa estação aqui, para a Embrapa, para a AgroTotal, para mais um experimento de inoculantes na variedade querência. Já são cinco anos de pesquisa. Durante esse tempo, os bons resultados começaram a aparecer. Em três safras consecutivas, a produtividade aumentou. Com a cultivar BRS Pampa, por exemplo, ela foi superior a 12 mil quilos por hectare, enquanto a média do estado fica abaixo de 8 mil. Esse trabalho vai continuar sendo realizado. Na safra 17-18, novas áreas de validação foram instaladas em cinco municípios e testando quatro cultivares diferentes. E no quadro, se empreendia, conheça BRS Tamani. Cultivar de capim desenvolvida pela Embrapa e que vem sendo opção para diversificação de pastagens em solos bem drenados. Acompanhe! A cultivar BRS Tamani, primeiro pane com máximo híbrido desenvolvido pela Embrapa, tem alto valor nutritivo, porte baixo, fácil manejo e ótima cobertura de solo. A cultivar é apontada como uma opção para diversificação de pastagem no bioma cerrado. Nos ensaios de pastejo realizados pela Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, avaliou-se durante três períodos de seca e dois chuvosos o desempenho animal, a produtividade e a taxa de lotação. Em ensaio de pastejo com animais machos da raça Nelore, na fase de recria, nós observamos um ganho de peso de 800 gramas por animal dia. Já no período seco, esse ganho ficou com 275 gramas por animal dia. A taxa de lotação no período chuvoso ficou em seis cabeças por hectare e durante o período de avaliação, a produtividade foi de 680 kg de peso vivo por hectare. A cultivar BRS tamane destaca-se pelo seu potencial de produção e boa qualidade nutricional. Em ensaios realizados pela Embrapa, a cultivar BRS tamane produziu aproximadamente 15 toneladas de matéria seca de folha por hectare ano. Em diferentes locais, foi observado que na forragem produzida, cerca de 90% eram folhas. Sendo uma gramínea com muitas folhas e perfilhos, a BRS tamane deve ser manejada preferencialmente sob pastejo rotacionado. Para o manejo conduzido em lotação rotacionada, a altura recomendada para a entrada dos animais no piquete varia de 40 a 50 cm. Já para a altura de saída dos animais no piquete, esse valor deve estar entre 20 e 25 cm. Com previsão de chegar ao mercado a partir de agosto deste ano, a BRS tamane foi desenvolvida em parceria com a Unipasto e é resultado de um trabalho conjunto, sob a coordenação da Embrapa Gado de Corte com as unidades Embrapa Acre, Embrapa Cerrados, Embrapa Pecuária Sul e Embrapa Rondônia. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de algodão, mas a fibra produzida aqui é do tipo média. Para produzir roupas e tecidos de maior qualidade, o país precisa importar até 30 mil toneladas de algodão do tipo fibra longa. Para preencher essa lacuna da indústria têxtil nacional, a Embrapa e a Fundação Bahia desenvolveram a primeira cultivar transgênica de fibra longa do país. Saiba mais na primeira reportagem. O Brasil é o quinto maior produtor e o quarto maior exportador mundial de algodão, mas quando o assunto é fibra longa, nós precisamos importar de outros países como o Peru, o Egito e os Estados Unidos. Isso acontece porque a maioria do algodão cultivado aqui é do tipo fibra média e a indústria têxtil precisa da fibra longa para confeccionar tecidos mais finos e de melhor qualidade. Para ajudar a suprir a demanda interna por esse tipo de algodão, a Embrapa, em parceria com a Fundação Bahia, desenvolveu a BRS 433 FL B2 RF, a primeira cultivar transgênica de fibra longa do Brasil. Essa cultivar tem como a principal característica em relação às demais que estão no mercado a sua fibra. Ela tem uma fibra que nós chamamos de fibra de alta qualidade, ou seja, é uma fibra mais comprida, a fibra que tem é superior a 32 milímetros, esse comprimento medido em instrumento de alto volume, que nós chamamos HVI, e também com uma resistência bastante elevada, acima de 33 gramas-forças. Tem uma finura também medida através de Micronair de 4.4, que é uma finura também bastante adequada para a indústria. Então ela é diferenciada pela sua fibra. Não basta o material ter uma fibra muito boa, ele também precisa ter uma boa produtividade. Nos testes que nós temos feito nos últimos dois anos com essa variedade, os valores de produtividade dela também foram bastante interessantes. Ela tem médias em muitos lugares superior a 5 mil quilos de algodão em caroço por hectare, que representa em torno de 350 roubas. É uma boa produtividade para um algodão que produz esse tipo de fibra. Enquanto o comprimento médio da fibra produzida hoje nas lavouras brasileiras é em torno de 30 milímetros, a nova variedade possui comprimento de fibra superior a 32 milímetros. Esses 2 milímetros a mais fazem grande diferença na fiação de tecidos de melhor qualidade. Essa variedade 433 da Embrapa é muito importante ela aparecer nesse cenário do Brasil, onde se fala muito de qualidade de fibras. Onde as indústrias brasileiras estão cada vez mais exigentes na qualidade de fibras. E essa fibra veio para atender o mercado onde compra lá do Peru e do Egito. É uma fibra que substitui muito bem a fibra do Egito e a fibra do Peru para fazer tecidos finos. A variedade tem ainda outros diferenciais, como elevada resistência do fio e resistência a pragas e doenças. Essa variedade é um grande avanço em termos de genética e melhoramento, porque todas as variedades de fibra longa e extra longa, elas são altamente suscetíveis a doenças, principalmente o desenvolvimento bacteriose, que praticamente é como se passasse uma lança-chama na lavoura de algodão. E esse trabalho de melhoramento possibilitou a obtenção dessa variedade, que apresenta resistência a essa doença e a diversas outras doenças e que pode ser plantada no cerrado com alta tecnologia, com alta produtividade. Então, eu acho que é uma das poucas variedades do mundo que tem essa característica de fibras longas e que pode ser produzido em larga escala por produtores tecnificados. Apesar da menor produtividade de pluma, em comparação com as variedades de fibra média, a fibra longa pode ser negociada por um preço diferenciado. Nós temos conversado com a indústria para definir esse preço aqui no Brasil. Considerando que esse algodão, muitas indústrias aqui no Brasil já importam da Califórnia e do Peru, normalmente o preço pago está em torno de 20%. Se nós considerarmos que, além disso, tem tarifas alfandegárias, tem prazo longo, que é o prazo de entrega desse produto, um produto fabricado aqui no Nordeste, quer dizer, bem próximo dos mercados consumidores do Sul e do Nordeste, esse preço de 20% é um preço real, um preço que pode ser pago sem dificuldade nenhuma. Nos dias de campo que vem sendo feito na Bahia, nós sempre temos levado industriais textos para se pronunciar sobre esse algodão. Então, eles de público lá têm informado que aceita pagar 15% a 20% por essa qualidade de fibra do algodão. A variedade de fibra longa é indicada para abertura de plantio no Maranhão, Tocantins, Piauí e na Bahia e para o Cerrado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A cultivar também pode ser plantada em áreas irrigadas do semiárido nordestino. Essa variedade é classificada como uma variedade de ciclo longo. Então, um material de ciclo longo vai precisar de mais tempo, havendo disponibilidade hídrica para formar todos os seus frutos e esses frutos conseguirem produzir boa fibra. No caso, a BRS 433, para que ela manifeste uma alta produtividade e também para que ela produza a fibra com a qualidade esperada, ela tem que ter essa disponibilidade hídrica durante todo o seu ciclo. Assim, o posicionamento dela para o cerrado, considerando principalmente áreas de média e alta altitude, deve ser no mês de dezembro. A partir do dia 5 ao dia 20 de dezembro seria a melhor época. Um outro detalhe importante no manejo dela é a questão do manejo de uma doença chamada mancha de ramulária. A mancha de ramulária é uma doença fúngica que provoca uma desfolha bastante grande em plantas. Se não for controlada, essa desfolha vai ser bastante intensa e a desfolha provoca uma maturação antecipada na planta. As plantas vão ter a sua maturação, os capulhos aparecendo, os frutos sendo abertos antes da hora adequada. Com isso, vai ter um efeito bastante grande na qualidade da fibra. Então, para que a 433 produza uma fibra longa de alta resistência, é importante que essa maturação ocorra no tempo certo. Então, não pode ocorrer a desfolha devido à mancha de ramulária. A nova cultivar de algodão fibra longa possui a tecnologia Bolgard II, RR Flex, que confere resistência ao herbicida glifosato e às principais lagartas do algodoeiro. Essa tecnologia é fundamental para o manejo das plantas daninhas e lagartas em grandes lavouras. É o que você confere agora na segunda reportagem. A BRS 433 FL B2 RF faz parte de um conjunto de lançamentos que inclui ainda as cultivares de algodão BRS 430 B2 RF e BRS 432 B2 RF. Os novos materiais apresentam alta produtividade, estabilidade de produção e fibra de alta qualidade. Essas cultivares foram obtidas com base em alta produtividade. Na safra 2016-17, tivemos áreas produzindo até 450 arrobas por hectare, sendo que a BRS 432 e 433, algumas áreas produziram aproximadamente 500 arrobas por hectare. Nesta safra 2017-18, as áreas estão sendo colhidas, algumas que já foram pesadas, a produtividade está variando em torno de 400 arrobas por hectare de algodão em caroço. Essas três cultivares são indicadas para plantio no Cerrado Brasileiro, sendo que a BRS 430 é indicada para plantio em segunda safra ou safrinha, ao passo que a BRS 432 e a BRS 433 são indicadas para plantio em primeira safra nos meses de novembro e dezembro. A tecnologia B2 RF contém genes para resistência a insetos e para manejo facilitado das plantas daninhas. Então, por ser B2, ela é boulgard 2, a planta tem condição de expressar proteínas para controle de lagartas, várias espécies de lagartas. E RF porque é tolerante ao uso do inseticida glifosato, o run-up. Essas são as duas características importantes dela. Então, essa tecnologia ajuda a controlar várias pragas do algodoeiro que são da ordem lepidóptera. Podemos citar a lagarta da maçã, a lagarta rosada, o curuquerê do algodão, algumas espécies de espodóptera e mesmo helicoverpa. Uma medida importante para garantir a durabilidade da tecnologia para resistência a lagartas é manter a área de refúgio. O refúgio é fundamental ser feito para que a gente tenha, então, a vida útil dessa tecnologia prolongada. O refúgio é feito através do plantio da mesma variedade ou variedades similares, na mesma época, da variedade transgênica. Nós temos que ter 20% de algodão convencional próximo, numa distância igual ou menor a 800 metros da lavoura transgênica. E esse refúgio, então, ele vai servir para fornecer indivíduos de insetos suscetíveis à tecnologia. Esses indivíduos suscetíveis, eles vão eventualmente cruzar com aqueles indivíduos que possam sobreviver na área de algodão transgênico. O cruzamento vai fazer com que haja, então, a produção de indivíduos descendentes que são também suscetíveis à tecnologia. Com isso, a gente evita a evolução da resistência dos insetos a essa tecnologia. Além do refúgio, é importante que se usem as medidas que são preconizadas para o manejo integrado de pragas. Então, as medidas são várias. É importante que se faça um monitoramento constante da lavoura, determinação de nível de dano, que é já preconizado para cada uma das pragas e só então tomada de decisão de controle químico, se for necessário. Podemos também utilizar medidas de controle biológico, utilizando agentes de controle biológico para a contenção dessas pragas, que não são alvos da tecnologia BT. Existem medidas de controle cultural também e, principalmente, dentro das medidas de controle cultural, citamos o vazio sanitário, que é um período que é obrigatório, inclusive por lei, que tem que ser ausente de plantas de algodoeiro no campo. As variedades também possuem resistência a doenças do ambiente tropical, como a mancha angular e a doença azul. E quem já está aqui com a gente no estúdio é o Eduardo Pinho, que vem trazer as novidades da pesquisa agropecuária. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Quais são as novidades desta semana? Olá, Juliana, obrigado. Bom, nesta edição da Agência de Notícias, a gente vai conhecer uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Essa tecnologia pode gerar uma grande economia na aplicação de ureia pelos produtores rurais. Cientistas das duas instituições desenvolveram um fertilizante com aditivos que diminuem as perdas de nitrogênio. Isso vai gerar uma economia significativa para o produtor, porque mais de 40% do fertilizante nitrogenado é perdido para a atmosfera quando aplicado no campo. A gente vai ver também que é possível manejar bambus nativos e fazer da planta uma opção de renda na agricultura familiar. Com técnicas de colheita adequadas, o vegetal rebrota com facilidade e pode produzir por muito tempo. É o que concluiu uma pesquisa da Embrapa, realizada em comunidades rurais do Acre, para comprovar o potencial econômico e viabilizar o aproveitamento desse recurso natural. O bambu é uma cultura perene, de rápido crescimento e fácil regeneração. Além disso, ele pode produzir por mais de 30 anos sem a necessidade de replantio. E o nosso terceiro e último destaque são as cultivares de abacaxi ornamental desenvolvidas pela Embrapa de olho no mercado europeu. O lançamento das cultivares BRS Anauê e BRS Boerá abrem um forte mercado de exportação para pequenos e grandes fruticultores do ramo da floricultura. O abacaxi ornamental já é comercializado na Europa há mais de 10 anos, mas no Brasil o mercado ainda é pequeno, apesar do enorme potencial de expansão. E para saber mais, Eduardo, o que é preciso fazer? Então, quem quiser mais informações tem que acessar o site que está aparecendo o endereço aí na tela e assinar o nosso boletim para receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada. Contam por aí que certo homem tinha o hábito de colher mandioca pelado. Verdade ou não, ele acabou dando nome a um dos pratos mais tradicionais da culinária mineira, o bolo mané pelado. Essa é a receita que você vai aprender agora no quadro Na Mesa. Acompanhe. Aqui em Minas não pode faltar uma boa quitanda na mesa de café. Em Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha, nós vamos aprender uma receita tradicional, um bolo assado na folha de bananeira. Ele é popularmente conhecido como mané pelado, João Deitado, mondongo, tem vários nomes populares. E a Dona Ana de Oliveira é quem vai nos contar essa receita, Dona Ana. Então, como é que a senhora aprendeu, Dona Ana, a fazer esse bolo? Eu aprendi com minha mãe. E a senhora passou a receita para frente? Eu passei para minhas filhas, porque é uma quitanda que todo mundo gosta. Ela é muito forte, sabe? É uma... muito boa. E como é que a gente começa essa receita, Dona Ana? Olha, primeiro a gente coloca o tacho, né? O leite. E a manteiga. São os primeiros ingredientes. Aqui eu cozinho ele. E o fubá. Cozinho ele por uns minutos. É a primeira etapa do bolo. Agora nós vamos para a segunda etapa. Nós vamos colocar os ovos. Os ovos. O cravo. E o queijo. Agora eu coloco o trigo. E torno a mexer de novo, da outra amassada. Esse bolo é difícil, mas ele é muito gostoso. A senhora normalmente sova essa massa por um tempo até os ingredientes estiverem todos misturados? Misturado. É. Agora eu coloco sal. Por todo lado que eu faço esse bolo, que eu morei em posses, o pessoal era apaixonado. Agora aqui na Cãoã também, eles gostam muito. Agora está prontinho para colocar na folha de banana. E levar ao forno. Dona Ana, como é que é feita a palha aí para usar no bolo? Essa palha, eu cortei ela lá na bananeira, lavei. E agora eu vou colocar ela para murchar. Porque se a gente enrolar o bolo, ela quebra, sabe? Quando a gente vai enrolar o bolo, ela quebra, ó. Ó. Dá uma murchada nela, para ela ficar boa. Eu vou colocar essas palhas aqui, para murchar. Pronto. Já murchou. É rapidinho. Está até queimando. Ah, ela fica com essa aparência mais molinha. Ela fica bem murchinha, está vendo? Ela já está murchinha, agora está na hora de enrolar. Enrola o bolo, para assar, né? Essa daqui está sendo a fase final. Daqui a pouco está tudo no forno. Daqui a pouco está tudo assando. Se você quiser ele fininho, você coloca menos massa, né? Aqui, ó. Murchou a folha, ela dobra bonitinha. Agora ele vai assar. Aqui, uns 30 minutos, está bom. Já está na hora de tirar o bolo. O bolo está assado já. Bem assadinho. Então, agora a gente chegou na melhor hora da receita, né, dona Ana? Que é provar. Provar o bolo. Vamos lá. Vamos provar esse bolo. Vamos ver se está gostoso mesmo. Vamos ver se está bem bom. Muito bom, dona Ana. Está bom mesmo. A receita é trabalhosa, mas vale a pena. Vale. Para um cafezinho. Cafezinho com leite. Muito bom. Muito bom mesmo. Está aprovado. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir outras reportagens do programa, acesse embrapa.br barra Dia de Campo na TV. Obrigada pela companhia. Tchau. 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 Tchau.